Casaco Bordô Vestido de bolero, lero, lero Já mandei comprar Se o casaco for vermelho Todo mundo vai usar Saia verde, azul e branco Todo mundo vai usar Apesar dessa mistura Todo mundo vai gostar Porque é que debaixo do bolero Lero, lero Tem você ia, ia Debaixo do bolero Lero, 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 lero Tem você ia, ia Casaco Bordô Vestido de biludo Pra você usar Vestido de bolero, lero, lero, lero Já mandei comprar Casaco Bordô Vestido de biludo Pra você usar Vestido de bolero, lero, lero Já mandei comprar Se o casaco for vermelho Todo mundo vai usar Saia verde, azul e branco Todo mundo vai usar Apesar dessa mistura Todo mundo vai gostar É que debaixo do bolero Lero, lero, lero Tem você ia, ia Debaixo do bolero Lero, lero, lero Tem você ia, ia Lero, 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 lero Casaco Bordô Vestido de biludo Pra você usar Vestido de bolero, lero, lero Já mandei comprar Se o casaco for vermelho Todo mundo vai usar Saia verde, azul e branco Todo mundo vai usar Apesar dessa mistura Todo mundo vai gostar Lala É que debaixo do bolero Lero, lero Tem você ia, ia Debaixo do bolero Lero, lero Tem você ia, ia É que debaixo do bolero Lero, lero Tem você ia, ia Lero, lero, lero Tem você ia, ia, ia Lero, lero, lero Tem você ia, 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 ia Lero, lero, lero Tem você ia, 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 ia Tinha você ia, 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 ia tem meu